Música Essa manifestação contra a Copa do Mundo de 2014 no Brasil foi uma manifestação diferente e apesar de toda dificuldade que eu tive para chegar até o local da foto porque os policiais não queriam que a imprensa se aproximasse e quando eu observei que havia um círculo e dentro desse círculo havia os manifestantes detidos eu não tive dúvida em registrar essa foto foi uma cobertura difícil, onde nós tivemos que usar como sempre não como sempre, mas faz um bom tempo que a gente tem que usar máscara de gás acrimogênio, capacete, óculos de proteção e o que observei também foi uma total falta de respeito com os jornalistas e com a imprensa que muitos fotógrafos e repórter foram detidos e também agredidos e para mim o mais interessante foi ter conseguido ver e fazer essa foto que é os manifestantes, todos rodeados num círculo e presos pelos policiais da polícia militar então para mim essa cobertura foi, embora tenha sido difícil, foi muito gratificante ter feito essa imagem, ter feito essa foto então para mim perguntas então para mim